Let's get out of the 9th grade . . . Vamos fazer um vídeo do nada? É a RCT. YouTube? YouTube, YouTube. Vamos, Harden. Tá, pô, a gente por trás das câmeras é logo dois. Marcos, Bolívar e o Chuck Norris. Ó. Ó. Cara, encontro. Vem, Harden, vem, Harden. Vou falar o nome do menino de verdade pra vocês encontrá-lo aí na rede social, tá ligado? K1 Araújo. Como é que é seu arroba? K-Araújo11. Fala de novo. K-Araújo11. Fala pra mim. K-Araújo11. O Bogo, o Bogo. Vamos fazer um treininho básico aqui. O que acontece? A gente veio treinar aqui, fazer uns exercícios aqui. Aí a gente vai treinar lá no campo e depois a gente vai pra quadra do Hunters. Então, no caso, seria três treinos hoje. Só que vai ser, tipo assim, bem curto. Então, hoje aqui a gente vai fazer alguns exercícios pra hesitação. O Hesitation. O famoso, se é ameaça arremessar, aqui ó. Se é ameaça, aí você corta, você pode puxar. Mas, lembrando que a hesitação não é só isso, tá ligado? São várias hesitações. Então, a pessoa acha que é só isso aqui, ó. Acha que é só ameaça arremessar e cortar. Mas, tem hesitação no cross. Você vai dar o cross, tem hesitação e para pra chutar, tá ligado? Aí. Mas, tem hesitação e para chutar, tá ligado? Porque o carro vai fazer... O carro vai fazer... Toma no cu, perdi tudo, mano? Oh, killer. Oh, killer. Oh, killer. Oh, killer. Se você fazer um vídeo legal, você tem que ver. Famoso. Então, na cabeça, eu sempre uso um cone só. Eu nunca coloco dois na frente, tá ligado? Eu sempre deixo para colocar dois atrás ou três, tá ligado? Igual está ali. Mas, na frente, eu sempre coloco um para você ter o norte de corte. Direito e esquerdo, tá ligado? Para você nunca fazer só o mesmo lado. Um corte para a lateral. Seguido do corte, já vai hesitar para poder cortar para a bandeja, tá ligado? Então, esse daqui é muito simples. Cortei, uma batida, uma ameaça, aí. Corte uma batida, hesita. Isso. Aí, passou. Uh! Oh! Uh! 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 O que é isso? Essa é a hesitação da hora, que você faz o hesitation cortando pra mão que você arremessa, só que você já puxa no cruz, então é hesitation com cruz, tá ligado? Aí hesita, aí dá o troz, você vai ameaçar, arremessar, você vai fazer aqui ó, vai hesitar, aí você puxa no cruz, aí você dá uma batida e você tira de qualquer jeito. Caralho, ta frio hoje. Então ó, primeira forma de hesitar é você fazer a hesitação e cortar pro lado que você utiliza a mão pra arremessar. No caso, se for pra direita, você hesita e corta pra direita e vice-versa. Nesse já é a segunda opção, você hesita e puxa no cruz, porque tem gente que sabe assim, você vai usar o contropé, certo? Se não tiver o contropé, então precisa dar o cruz. Se houver o contropé, o cara tá saindo, você hesitou, ele não pulou, você ameaça cortar e puxa, que ele vai. Pra quem não entendeu o que seria um contropé, eu vou explicar direitinho. Contropé é quando você pega o cara, ele tá vindo e você vai. Aí vai depender de um corte só pra você pegar ele no contropé. Se ele chegar se posicionando ou se ele só chegar. Se ele só chegar, você não usa o contropé. Se ele chegar marcando, você usa. Se ele vai se posicionar, ele apoiou uma. No momento que ele apoiar a segunda, você corta, que vai ser isso aqui ó, pra ele. Tem que esperar o momento certo pra fazer o corte certinho. Não tenta fazer antes, tem que fazer a leitura defensiva, certo? Então se o cara já vem com a mão estendida, você já faz o reze pra ele tentar te abafar no chute. Show on the beat. Show on the beat. Show on the beat. Show on the beat. Olha, isso aqui é muito simples. Você vai puxar entre as pernas, como se você fosse dar o cross aqui ó. Só que você vai puxar pra arremessar, tipo pulando. Você vai vir pra arremessar, certo? Só que o reze vai sair aí. Você vai vir. Toma! Na hora que você puxar aqui, você ameaça e já puxa no alto pra fazer a bandeja. Esse é o jeito que eu vou mostrar. Só que a pessoa pode fazer normal também. Pode puxar aqui e bater ela e puxar por cima. Você dá o combate e recua. Igual no último vídeo. Faz o recuo, aí você corta, twin, reze e já puxa pra fazer a bandeja. Essa daqui é uma forma também de você pegar quem tá marcando no fundo do contra o pé. O pessoal sempre espera uma última batida nessa. Então essa, pra você que vai falar que a gente andou, comenta aqui embaixo se é andada ou se é passo zero, tá ligado? Entre as pernas, reze e já puxa pra bandeja. Nessa que você puxou a reze, aqui ó, você já vai tá dando a passada pra cesta aqui ó. Você puxou, ó a perna entra ó. Aí você, um, dois. Devagar, parece que é atado. Aí você vai fazer mais um passo, pô. A não é! Pessoal, gefa o que eu tenho que atender e ganhar. Olha só que eu tenho que jogar. O que é o que é? É. O que é? Na frente, daí pra frente É vocês que vão Só o melhor que vocês vão Mano Eu já falei né Que é por trás das costas Pra quem tem a dificuldade de puxar Puxar pelas costas e trazer pra frente Mais um círculo, tipo um balãozinho Você vai vir aqui ó Balãozinho Então Prepara pra arremessar Só que você não apoia a mão Você deixa passar Então você Prepara, sempre olha pra cesta Tá ligado? Quando você for exitar Então você vai vir Olhou Aí você corta Pra você que gosta do nosso canal Seja bem-vindo Se você é novo por aqui Inscreva-se Eu sou o Guil Mason Atrás das câmeras O Marcos Bolívar Wallace e Chuck Sempre boladão Cão Araújo Entendeu? Eu chamo ele de Harding Mas é Cão Araújo mesmo Teste Certo? Então pra você que tá acompanhando o nosso canal Não esqueça de deixar o seu like Curtir, comentar e compartilhar Suave E segue a gente das redes sociais Tá ligado? Segue o ProHoopers também Que é a nossa página A gente tá indo pro campo agora Tá ligado? O físico agora no campo É que a gente viu só aquecer E depois a gente vai A gente vai fazer uns treininhos mais Um pouquinho Um pouquinho mais elaborado Mais um X1 Com defesa Tá ligado? Com marcação Pra gente se soltar A gente vai se soltar agora lá no campo A gente vai se alongar e vai correr, tá ligado? E depois vai fazer Na quadra a gente vai tentar fazer Não tão parado Mas com marcação E X1 E essas fitas aí Firmeza? Olha o tanquinho aí Eu parei de treinar Porque meu nível é muito alto Não preciso disso O cara é nível speed training Nem treina Ah, é a versão Hã? I'm not a game practice Vem que o pai quer sucesso Pode sair um pra cada lado Ai, o bolívio O que o carro vai fazer? 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 Pô, tomando culpa O que o carro vai fazer? Hoje já teve basquete Treino físico Campinho Futebol americano Agora mais basquete Olha, esse X1zinho aqui Só pra dar uma jantadinha no homem Vejam aí Olha lá Vocês querem a highlight do X1? Os caras vão passar vergonha aí, hein? Cuidado Chegamos na arena mais monstra De São Paulo Santa Fe Hunters Vamos treinar mais um pouquinho Mais um pouquinho Olha o Bolívar Cansado, família O mundo aqui é preparado Olha o Bru foi pelo lado errado Vai ter que dar a volta Só pra finalizar Esse cara tá logo jogando X1 Olha lá Grava o Bolívar aqui In the time In the time, man 3 pra cá 3 pra cá 1 2 2 2 3 3 4 4 2 3 5 4 5 5 4 1 Tá bom, família, esse x1, tá bom o vídeo, né? Se você que curtiu esse vídeo, deixa o seu like, não esquece de comentar. Ah, calma aí, deixa os caras ver. Calma aí, antes de acabar esse vídeo, assiste esse x1 aqui. Puta, olha, mano, o coach quase se lasca. Vamos ficar só nisso aqui na quadra, ele já fez a batida de bola lá, fez o físico e aqui a gente vai ficar jogando, 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 jogando. Falou, até a próxima.